Droga, celulares e até munições. Resultado de mais uma apreensão realizada pela equipe da Romu, Rondas Ostensiva Municipal, um grupamento especial da Guarda Municipal de Paranavaí. Os objetos foram apreendidos com três pessoas que estavam no interior de um veículo. Os três envolvidos eram da cidade de Paraíso do Norte. Na delegacia, ao ser pesada, a droga totalizou 510 gramas. Os guardas municipais conseguiram apreender essa quantidade de entorpecente ao realizarem um patrulhamento de rotina pelas ruas da cidade. De acordo com informações da GM, os agentes conseguiram avistar um carro que estava em atitude suspeita. No interior do veículo, haviam três pessoas, duas mulheres e também um homem. Ao realizarem a abordagem com a condutora, os agentes ainda encontraram duas munições calibres .38. A droga, os três envolvidos e também as munições foram encaminhadas à sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. A equipe Romu, quando em deslocamento pelo Jardim São Jorge, avistou um veículo Gol com placas de Paraíso do Norte. No momento que a equipe se aproximou do veículo, observou que o passageiro arremessou do veículo uma sacola plástica, um tipo de objeto com origem duvidosa. A equipe, de pronto, parou, recolheu o objeto e observou que seria substância análoga à maconha. De pronto, então, a equipe embarcou na viatura e tentou a abordagem no veículo, abordando a poucos metros do local. Na abordagem, se encontrava duas mulheres do sexo feminino e um do sexo masculino. Também, em uma das passageiras, foram encontradas duas munições de calibre .38. Indagado de quem seria a droga, eles entraram em contradição. Diante do fato, a equipe Romu encaminhou o masculino e as duas femininas à delegacia de Paranavaí. Dragando de quemMER Norte Marique